A CIDADE NO BRASIL Música Ai, seu doutor, faça o favor, mas que vem junto aos seus pés. Tô com vontade de me cuidar, mas que eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho. Nesse lugar se amargura, hoje há mais a desfila da pãe. Música A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música